Oi pessoal, eu estou aqui hoje mais uma vez com o Luiz Gustavo, que é Personal Coaching, que vai contar pra gente um pouquinho do projeto dele, que vai ser realizado agora no final do ano. Oi Gustavo, tudo bem? Tudo bom Karine, como você é? Também, tudo jóia. Gustavo, então conta um pouquinho pra gente desse seu projeto. Bom, o projeto ele é o seguinte, o Rafael Arcanjo, ele é um ultramaratonista, ele me procurou com o intuito de estabelecer um objetivo dele e a gente correr atrás. E foi traçado o objetivo, ele vai acontecer esse evento do dia 14 ao dia 21 de dezembro no Geo Shopping. Do que se trata? Ele é um atleta de alta performance e vai estar realizando a quebra do Guinness de corrida em esteira. Serão 838 quilômetros percorridos em 7 dias. Ele vai estar correndo coisas de 14 horas por dia, confinado dentro de uma casa de vidro, construído lá no Geo Shopping. E durante esse período de 7 dias, ele vai ter que percorrer 838 quilômetros, rodando 14 horas por dia, sem sair lá de dentro. Sem sair de lá dentro? E dormir? Como que ele vai fazer pra dormir? Ele vai ter 5 horas diárias pra dormir, mais 2 horas pra fisioterapeuta. E a alimentação dele vai ser realizada em cima da esteira. Portanto, ele vai correr e se alimentar em cima da esteira. Gente, olha isso! E o mais legal, aqui na nossa cidade, né? E vai ter muita imprensa também, né, Gustavo? Vai, vai. Graças a Deus a gente tá com bastante empresas que visam qualidade de vida também, patrocinando. Todos os patrocinadores apoiando muito, a mídia também, toda em cima. Reconhecendo o esporte, reconhecendo a qualidade de vida que ele proporciona pras pessoas hoje. Que, normalmente, todas elas estão sem algum objetivo claro. E o Rafael, nitidamente, tem um objetivo muito grande, que é estar quebrando esse recorde. E você trabalhou com ele no coaching, esse objetivo, né? Foi. Eu sou coach tanto pessoal quanto esportivo dele. Também como sou estudante de educação física, cuido toda da parte de preparação de treino, alimentação. Tudo que se engloba para estar realizando esse objetivo, até psicológico dele, a gente apontou e deixou tudo afinado para estar acontecendo a quebra do recorde, que vai exigir muito dele, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, conta um pouquinho mais para o pessoal, surgiram dúvidas, né? Muitas pessoas me adicionaram no Face, também entraram em contato sobre a palestra também, que vai ocorrer no dia 14 de 10, com o Robson Martins, lá no Ciesp, a partir das 7h30. As pessoas me perguntaram assim, o que exatamente é o coaching? Ficaram algumas dúvidas, então eu vim aqui hoje também para estar esclarecendo sobre isso. O coaching é um processo que vai estar tirando a pessoa do estado atual dela e levando a pessoa para o estado desejado. Seria uma concretização dos sonhos dela. Então, a pessoa, vamos supor assim, é... Eu quero emagrecer. Esses dias eu estava dentro de um estabelecimento, e entrou uma pessoa lá, bem vestida, bem... Aparência legal. Vi que ela estava levando, consumindo bastante produtos, que é destinado à saúde. E ela começou a conversar comigo e falou, ah, você é coaching, eu queria emagrecer, eu pratico atividade física há 7 anos. Eu falei assim, pois, poxa, ela pratica atividade física, ela tem uma certa... Ela tem condições de estar se mantendo... E manter uma alimentação boa. E não consegue emagrecer e ter um personal, falei, alguma coisa está de errado. Falei assim, fala um pouco para mim sobre sua vida. E ela falou assim, que trabalha, o dia a dia dela. E eu falei assim, e a academia, como que fica essa história? Olha, ah, eu vou na academia, eu vou na academia, eu me sinto muito bem na academia. Eu adoro ir lá para... Eu adoro ir lá para conversar. Eu falei assim, poxa, uma pessoa está gastando dinheiro com alimentação, ela está gastando dinheiro com personal, ela está gastando o tempo da vida dela, para ir na academia achando que quer emagrecer. Na verdade, ela está indo lá para quê? Porque aquilo lá está proporcionando para ela um ambiente social do qual ela quer desfrutar. Então, a meta e o objetivo dela de vida não está clara. Ela está gastando dinheiro fazendo coisas que ela não quer fazer. Então, na verdade, o que falta para ela? Uma orientação, um planejamento, se é realmente importante para ela a perda de peso, ou se é realmente importante para ela, está tendo um convívio social que a academia pode proporcionar para ela. O coaching faz isso, né? Você também se achar aí, porque às vezes também a gente leva uma vida, acha que está tudo bem e, na verdade, não está, né? Exatamente. Muitas pessoas têm bloqueios, bloqueios dos quais ela tem medo por tentar fracassar, de não atingir um objetivo. E, às vezes, passa anos, passa dias e ela cresce com essa frustração. Pô, devia ter feito, eu quase consegui. Eu quase cheguei lá, mas o pior do que a convicção de um não, de ter tentado e não conseguido, é a incerteza que traz a palavra quase. Porque é quase a possibilidade de ter sido, porém, não foi. Isso é uma coisa que a pessoa vai carregar, poxa, eu tentei emagrecer, eu tentei ser feliz com o meu marido, eu tentei ficar mais perto da minha filha. Então, isso traz para a pessoa uma grande carga que, às vezes, conforme vai passando o tempo, vai me possibilitando ainda mais dela estar conseguindo força e direcionar a força dela para realmente onde tem que estar. Também dá para fazer esse trabalho de coaching em empresas, né, Gustavo? Sim, a gente também trabalha com empresas como a pessoa que tem um coaching, fazendo um coaching dentro de uma empresa, vai estar poupando o gasto com retreinamento. O que seria isso? Meu, você vai lá dar um treinamento de vendas para os vendedores, tudo bem. Aí vai lá você dar outro treinamento para os vendedores sobre como atuar nas vendas, como receber um cliente, como tratar o cliente. Bom, tudo bem. Só que você não tratou o mais importante, que seria a vontade do vendedor em estar vendendo. Se o vendedor não estiver bem, se ele não estiver motivado, se ele não tiver a intenção de estar fechando a venda, às vezes por um problema familiar, às vezes por ter brigado com a namorada, às vezes por problema financeiro e falar, meu, não estou legal, vou vender aqui, se não vender também, beleza. Então, o que isso deve? Vai tirar custos que podem vir eventualmente acontecer dentro da empresa. Porque se o funcionário estiver motivado, estiver legal, tiver um âmbito de trabalho que ele goste de estar, com certeza as coisas vão fluir e vai ser desperdiçado menos dinheiro com treinamentos que seriam desnecessários. Seria uma assessoria ou não? Não, assessoria seria um outro departamento para estar cuidando de diversos assuntos ou alguma coisa específica para estar acertando lá dentro. O coaching vem mesmo para potencializar e direcionar o que o proprietário deseja dentro da empresa. Ah, eu quero estar faturando tanto por mês, o que eu preciso? Ah, a secretária precisa estar atendendo melhor o telefone, conversando com o cliente, que vai jogar para o vendedor, que já tem uma afinidade, que conhece o comprador e vai criar todo aquele âmbito para estar correndo e estar acontecendo a venda e estar atingindo o que tem que ser atingido, determinado pelo dono da empresa. Então, você começa o trabalho, começa na verdade pelos donos da empresa, depois é que vai para os funcionários. Exatamente. Quando alguém me procura, a gente já direciona para o dono. Por quê? Porque a voz de comando, normalmente, dentro da empresa, é do proprietário. Entendeu? Às vezes a empresa pode estar tomando um rumo para um lado e o proprietário chegar e não está bem, e não está ciente do que está acontecendo e ele impor coisas que levam a empresa para o outro lado, totalmente fora do caminho que está seguindo. Então, ficaria uma coisa desconexa e não teria o rendimento que teria que ter a loja ou a empresa. Muito bom. Então, os empresários aí também aqui de Jaú, em vez de contratar uma assessoria, podem contratar um coach, né, Gustavo? Exatamente, exatamente. E para quem quiser ver aí o coach, que nem eu falo do esporte, por quê? Porque o esporte é uma forma mais nítida de você estar vendo o desempenho e o querer de uma pessoa. Porque a parte que nem o Rafael, o Rafael vai estar vindo para quebrar o recorde mundial do Guinness em dezembro. Olha quanta coisa o Rafael vai ter que deixar de lado, ele vai ter que deixar família, ele vai ter que deixar namorada, ele vai ter que deixar... o simples fato de ele estar na casa dele, cômodo, ou de estar fazendo outras coisas das quais ele gosta. Então, ele vai estar lá concentrado e 90% do que acontecer em dezembro, a gente tratou. Por quê? Porque são as possibilidades que a gente criou, foi o trabalho que a gente fez. 10% pode ser coisas eventuais e interromper isso. Mas todo o trabalho, 90% dele, vai depender do trabalho meu e principalmente dele. Porque nós dois, no processo de cômodo, somos praticamente uma pessoa só. Muito legal. Então, divulga aí para a gente, fala de novo da palestra que vai ter agora dia 14. Dia 14, 14 de 10, no Ciesp, vai estar vindo para a JAU o Robson Martins, que hoje, dentro do Brasil, é um dos melhores palestrantes e coaches que tem dentro do Brasil. O cara é sensacional e tem um poder modificador mesmo das pessoas estarem lá e, às vezes, escutar alguma coisa que pode estar mudando a vida delas. E se quiser acompanhar todo o desenvolvimento do projeto também, está aí o meu site. Sobre mais do coach, qualquer dúvida, vai ter artigos também que eu vou estar escrevendo mensalmente. É só acompanhar, está aí o site. Vamos lá. Vamos lá mesmo. A Karina Andriotti vai estar na palestra. Então, venha você também. Vamos lá. Vamos melhorar. Vamos em busca daquilo que faz a gente feliz. Gustavo, muito obrigada mais uma vez. E daqui uns 20 dias você volta com o Rafael. Esse final de semana ele está indo para a ultramaratona no Guarujá, 48 horas correndo sem dormir. E daqui duas semanas ele vai estar em JAU e eu vou trazer ele no programa para a gente estar acompanhando todo o desenvolvimento, saber mais sobre o nosso trabalho. Muito legal. Obrigada mesmo e até daqui 20 dias, então. Obrigado eu. Até mais. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.